Bom dia, boa tarde, boa noite a você internauta que acompanha o Rondônia ao vivo. Abraço aí a todos os internautas, o site de maior audiência no estado de Rondônia. Falou? Aquele abraço pra vocês e olha, falando aí de futebol, vamos falar de Copa do Brasil, não deu pro Real Ariquemes, né? O Real Ariquemes enfrentou Londrina na última quarta, lá na cidade de Ariquemes, no estádio Gentil Valério, mas acabou perdendo pelo placar de 1 a 0 e foi eliminado aí em casa. Mas enfim, parabéns à torcida do Real Ariquemes que lotou o estádio por mais de 5 mil torcedores que fizeram a festa lá. Aliás, muitos torcedores paranaenses, né, que colonizaram aí um dos estados, né, que tem mais colonizadores do estado de Rondônia são os paranaenses e principalmente da região de Londrina. Então tinha muitos torcedores do Londrina, do Tubarão e acabou dando o Real ali, o Londrina venceu pelo placar de 1 a 0, o gol foi do Germano, o capitão Germano. Agora o Real volta as suas atenções aí pra Copa Verde. Na próxima semana, no dia 7, ele vai enfrentar o Esparta de Araguaína, lá de Tocantins. Então joga o dia e volta, joga fora e depois joga em casa. E fica também pensando no campeonato rondoniense que começa no dia 10, já tem a abertura do campeonato rondoniense de 2018. Já o Londrina volta as suas atenções agora para o campeonato paranaense em frente ao Cianorte nesse final de semana no estádio do Café às 17 horas. Então parabéns ao Londrina que avança na Copa do Brasil e parabéns à torcida do Real. E agora o Real, vamos pensar aí nas outras competições. Falando agora de campeonato paulista, tem clássico nesse final de semana, tem Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Vai ser o reencontro de Lucas Lima com a equipe do Santos. Não vai ser com a torcida do Santos porque é um jogo de torcida única. Infelizmente, em São Paulo, jogos ainda os clássicos apenas com torcida única. Mas o Santos vai enfrentar o Palmeiras. Não joga o Bruno Henrique que está machucado. Se machucou na primeira rodada do campeonato paulista. No olho, teve um problema na retina. Tomou uma bolada no olho e desfalca ainda a equipe do Santos. Porém, o Santos tem a volta do Gabigol que deve fazer a sua estreia neste domingo jogando ali no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras. Vamos ver o que acontece. A última vez que o Gabigol jogou lá, ele fez gol. Foi um empate no Campeonato Brasileiro de 2016. Um a um, Santos e Palmeiras. Na época tinha o Gabriel Jesus também que jogava na equipe do Palmeiras. E daqui a pouco, para você internauta, fiquem ligados aí que eu e o Wayne Irado vamos gravar mais uma série sobre o futebol americano. Tem Super Bowl nesse final de semana, no sábado, aliás, no domingo, né? Às 21h30, o horário de Brasília para a Rondônia é mais fácil. 19h30, então vai acabar bem mais cedo aí para vocês acompanharem aí a final do Super Bowl entre Patriots e Eagles. Então, aquele abraço para vocês. Bom final de semana. Na segunda-feira eu volto com mais informações, os gols aí falando das rodadas, o que aconteceu de bom nos campeonatos estaduais. Um grande abraço, até mais!